Oi gente, tudo bem com vocês? Eu nem ia gravar vlog, mas a gente chegou num lugar muito bonito e aí eu vou ter que gravar agora, né? E vou mostrar pra vocês aqui a paisagem. Do lado de cá, ó, é praia. Do lado de cá, é lindo. Olha isso, tem uma potezinha ali, ó, a casa por cima. E a gente foi na praia de Moçambique, tava muito agitado. E aí a gente saiu de lá e veio pra cá. Aqui é a Praia da Barra? Barra da Lagoa. Muito lindo. Olha o Guzmão. Aqui o meu esposo. E eu vou tentar mostrar mais coisas pra vocês lá na frente. E eu vou tentar mostrar mais coisas pra vocês lá. E eu vou tentar mostrar mais coisas pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto